Vou apresentar aqui para vocês o meu criatório, Criatório Nova Esperança. Por enquanto essas são as minhas prateleiras, tem algumas gaiolas vazias ainda, vou apresentar para vocês a coleira mutação glutina, é uma fêmea de coleiro, essa aqui está trocando perna ainda, aqui nós estamos no outono, então os passarinhos estão tudo trocando perna, essas são as fêmeas canela, essa aqui é a fêmea de preto, ela é um pouco mais escura que uma fêmea de papacapim, ela é um pouco mais escura, não sei se no vídeo vai dar para perceber, mas ela é um pouco mais escura. Essa aqui já é um pouco mais clara, mas é fêmea de preto também, e essa aqui também. Agora aqui eu tenho uma fêmea comum, essas agora são todas as fêmeas comuns que eu tenho, essa aqui é uma fêmea de papacapim do peito branco, não sei se dá para vocês notarem, mas ela tem a faixa branca, é uma fêmea nova e ainda vai aparecer mais ainda, aqui é uma fêmea comum, e é uma fêmea comum. Essa aqui é outra fêmea de coleiro Papacapim do peito branco Ela tá mudando ainda Mas dá pra Dá pra notar que ela tem a divisória Agora aqui eu tenho o coleiro Macho, papacapim do peito branco E bico amarelo Esse é um coleiro que dá um tuitinho bem grosso Agora aqui eu tenho um coleiro comum Aqui eu tenho um coleiro preto E aqui eu tenho um coleiro Vocês podem notar que ele é comum Mas ele é portador de canela Se você cruzar esse pássaro aqui Com uma fêmea comum Tem 50% de chance de vir um pássaro Muitação canela Porque ele é portador de canela E eu tenho aqui um coleiro laranjeira Meus pássaros estão todos trocando de perna Meus pássaros estão todos trocando de perna Aqui eu tenho um pássaro aqui Aqui eu tenho uma fêmea de cardeal Essa fêmea também Ela é portadora de mutação Ela é na cor comum Mas ela é portadora Aqui já é uma outra fêmea Ela já é mutação É a mutação agata Esses são da crista vermelha Eu estou esperando chegar Os meus dois cardeais da crista dourada Logo eu vou ter um casal de crista dourada Aqui que está para chegar E aqui em cima está o macho Ele também já é mutação Mutação agata Aqui Priatório Nova Esperança Ainda estou fazendo muitas coisas aqui ainda Priatório novo Bem alto Aqui em cima Aqui ainda tem um projeto para fazer Ainda breve eu vou estar mostrando Aqui na parte de cima Essa aqui foi as gaiolas que eu mesmo fiz De jacarandá violeta Eu fiz dez gaiolas E essas outras aqui com machetaria Foi o amigo Carlos Espírito Santo que fez E essas aqui foi eu mesmo que fiz Vou colocar o cardeal ali fora Para ver se dá um cantinho aqui Porque isso não é canto não Vou dar um pause aqui E vou pôr ele lá fora E vou pôr ele lá fora E vou pôr ele lá fora Obrigado.